Fala galera do canal do José Estamos aqui hoje gravando um vídeo especial Vídeo de festa junina E de dias de namorados Então fique com o vídeo especial para vocês E como de costume Chamar o nosso principal artista José Matuto Bonitão do Sertão Chega aí José Matuto Aqui o José já chegou O José já está animado hoje? Animado e alegre e bonito Animado e alegre e bonito Rapaz e aí José Como é que você acha que Você vai comemorar aqui esse vídeo especial Que você vai comemorar aqui Manda um salve para a galera Um salve para a galera do nosso vídeo Eita Eita Deus E nesse dia especial O que você se lembra Nesses dias assim especiais? Eu me lembro no dia Que o primeiro namorado Que a minha namorada arrumou Fui eu né Foi O mais lindo Quem foi que era o seu namorado? Você arrumou? Qual o nome dela? A mulher minha será? A mulher minha A mulher minha? A primeira namorada minha Foi a mulher minha Ah para arrumar é arrochado mesmo É arrochado e arrocheiro E nesse dia O dia namorado não é hoje não O dia do namorado é amanhã né É mas eu sou muito arrecheiro né Avechado rapaz É muito arrechado Aí eu quero comemorar logo hoje Para ser mais bonito Pois é seu Zé Quem é bonito é bonito né Quem é bonito é bonito rapaz E Zé e nesse Nesse festival de festa junina Você sabe cantar alguma Festa Alguma música junina Assim de junho? Sabe? Canta para nós então Zé canta para o pessoal Que o pessoal quer saber Porque é assim ó Vida um dois Vida um dois Vida um dois Vida um dois Rapaz Um cigarete O homem cigareta E Zé você vai chamar a mulher minha Para esse vídeo O pessoal só o que o pessoal fala Chama a mulher minha Chama a mulher minha Você vai chamar a mulher minha Nesse vídeo? Vou chamar a mulher minha Porque eu ensinei ela a dançar Você que ensinei ela a dançar? Foi eu ensinei ela a dançar Porque ela não sabia muito Dançareta Agora ela sabe dançar Porque eu ensinei Não é dançareta É dançarino rapaz Ah dançarino Você vai chamar a mulher minha namorada? Vou chamar porque é minha namorada principal Sua namorada principal né? Eita Deus E você quer dizer que você tem outra namorada Zé? Não, não, não Só a mulher minha Ah porque se ela souber disso E o rapaz Eu tenho até medo Ainda bem que ela não está aqui né? Ela está sim rapaz Só não sei bem que ela está Mas já já ela aparece aí Eita Deus Então é pelo Zé né? Pelo Zé Então vai lá galera Agora A mulher minha Ela vai chegar aí Eu vou sumir aqui magicamente Vai aparecer a mulher minha Vem aqui ó Valeu Eu vou cantar aqui Aí Aí eu chamo ela para dançar marreio Tá bom? É Eu acho que é melhor assim mesmo né Zé? É Então vou lá Valeu galera Ô mulher minha Bora dançar marreio amor Eu estou esperando você Mulher minha Bora dançar amor Eita Canta Canta Um Um Dois Três É Um É Dois É Três É Quatro Eita Ô casal real Chádo Eu só me lembro quando eu for De dançar minha né É Zé eu acho que já está bom Zé Zé eu acho que já está bom de dançar Zé já Tá rapaz Nós já estamos quase cansinhos de né Cansado rapaz Rapaz esse casalzão aí Eita É o casal nacional do Brasil E nesse dia do namorado e festa junina Não vai ter beijo não do casal? Sim Bora amor se beijar Com máscara né Obviamente né Com máscara né É Porque nós estamos nessa economia aí Pandemia rapaz Ah pandemia né amor Eita 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 Deus Bora amor Primeiro beijo nosso Eita Deus Eita Deus né amor Zé e já que esse vídeo aqui é de festa junina Como é que você vai terminar esse vídeo? Como é que você vai terminar? Este vídeo Eu vou oferecer a todos os nossos brasileiros Nosso povo do mundo Que Deus abençoe a cada um de nós É sim Que Deus bote a mão em cima de todos os males e doenças no nosso mundo Que Deus dê a paz para nosso povo E peço felicidade para cada um ser humano do nosso Brasil e do mundo Por isso eu canto Cuida-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Por as feridas e a dor E agradeço a Deus E agradeço a Deus Nós ser humano É galera Se inscreve no canal Valeu Comenta aí qualquer coisa Galera Segue o Zé no Instagram E é isso aí Valeu Dedinho Zé Eita Deus E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Tchau.